Lula diz que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não pode querer tudo e deve negociar para alcançar a paz com a Rússia. A gente segue mais uma vez para Brasília com a repórter Katiúcia Sotomayor. Katiúcia, Lula também quer a criação de uma espécie de grupo de países para negociar a paz, é isso? É isso, ele fez essa proposta na conversa dessa quinta-feira com jornalistas. A avaliação de especialistas, entretanto, é que apesar desse posicionamento de paz, há pouca disposição brasileira em adotar um tom mais crítico em relação à Rússia. Lula sugeriu que talvez seja necessário que a Ucrânia ceda o território da Península da Crimeia e negocie com a Rússia para facilitar um entendimento que ponha fim à guerra. Disse também que Zelensky não pode querer tudo e que o mundo precisa de tranquilidade e que é necessário encontrar uma solução. Nessa tentativa de posicionar o país como mediador de um diálogo internacional, o presidente brasileiro propôs reunir países, então, para intermediar as negociações. Lula chegou a dizer que está convencido que tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão esperando que alguém de fora fale, vamos sentar para conversar. Vamos ouvir um trecho dessa declaração. Por que não criam um grupo de países para curtir a paz? A Europa, que sempre foi o caminho do meio, então o que eu acho? A China tem peso, o Brasil tem peso. Eu acho que a Indonésia pode participar, eu acho que a Índia pode participar. Vamos lá conversar com o Putin, vamos conversar com o Zelensky, vamos conversar com o Biden, e vamos tentar ver se encontramos um grupo de pessoas, sabe, que não se conformam com a guerra. De todo modo, a possibilidade de abrir uma negociação de paz entre Rússia e Ucrânia atualmente não parece próxima. Lula pretende abordar o tema também na viagem da semana que vem à China com o presidente Xi Jinping e propor que o país asiático converse com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pedindo o fim da guerra na Ucrânia. Lula ainda destacou que a importância econômica, militar e política da China e a relação da China com a Rússia e até mesmo a divergência da China com os Estados Unidos dá ao país um potencial extraordinário para conversar. Eu volto com você. Pois é.